Agora é 28, Capitão Contar, Governador, esse sim é Bolsonaro. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Capitão Contar. Durante o primeiro turno, nós só tivemos 16 segundos no rádio e na TV. Mas graças a sua ajuda, pelas redes sociais e ao apoio do presidente Bolsonaro, chegamos à vitória em primeiro lugar. Por isso, eu quero começar agradecendo a você, que fez a diferença. Foram mais de 384 mil votos, que representam a esperança de um povo que quer mudar o Mato Grosso do Sul de verdade. A você, mais uma vez, meu muito obrigado. E agora que temos tempo igual ao do candidato do governador, quero mostrar a minha história, para que todos saibam como chegamos até aqui. Renan Barbosa Contar, o nosso Capitão, tem uma história de dedicação aos estudos, serviço à pátria e amor à família. Capitão Contar nasceu no dia 25 de dezembro de 1983, em pleno Natal. Ele é filho de Renê Roberto Contar e da dona Miriam Machado Barbosa Contar, neta de Arif Contar, libanês que veio para o Brasil no início do século passado, onde construiu sua família em Campo Grande, casando-se com a dona Isaura, bisneta do fundador da nossa capital, o senhor José Antônio Pereira. Capitão Contar também traz esse orgulho de sua família. Pioneira em Mato Grosso do Sul, e que tanto trabalhou pela fundação de Campo Grande e pelo desenvolvimento do comércio na antiga 14 de julho. Seu avô foi um pequeno empresário e vendedor, da loja dos Mil Artigos. Seu pai foi dentista e sua mãe, formada em bioquímica, sempre se dedicou aos filhos e à família. Casados há 40 anos, ensinaram aos quatro filhos a importância da fé, do amor ao trabalho e do respeito ao próximo. Desde cedo, Renan, o Capitão Contar, viu nos estudos o alicerce para realizar seus sonhos. E com muita dedicação e foco, formou-se com as melhores notas na escola. Graças a todo o seu esforço, também passou em um dos concursos mais disputados do país. Formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, com um dos melhores desempenhos da turma. E como oficial da Intendência do Exército Brasileiro, se preparou para atuar nas funções administrativas, como logística e gestão de recursos. Hoje, o Capitão é casado com Yara Diniz Contar. Juntos, ao lado dos três filhos, pais, mães, irmãos, tios, sobrinhos e amigos, formam uma grande família que luta pelo Brasil e pelo futuro de Mato Grosso do Sul. Foram 17 anos servindo ao país no Exército Brasileiro, até ser convocado para uma nova missão. Em 2018, apoiado por Jair Bolsonaro, se candidatou a deputado estadual de Mato Grosso do Sul. Sem usar fundo eleitoral e sem palanques da velha política, Contar foi o recordista de votos no Estado e o quarto mais votado proporcionalmente no Brasil. Contar foi o deputado estadual mais atuante em prol da transparência, fiscalização e eficiência na gestão pública. Um dos maiores combatentes contra a corrupção. Extremamente atuante, sempre defensor do cidadão, do que é certo e justo, Capitão Contar conquistou a admiração e respeito dos sul-mato-grossenses. E com toda essa confiança, hoje é candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. E agora chegou em primeiro lugar para o segundo turno ao governo do Estado, com 384.275 votos. Essa é a minha história. Me preparei a vida toda para servir ao nosso país. E agora, depois de quatro anos como deputado estadual, onde realizei um mandato de fiscalização e de ouvir as pessoas, estou preparado para ser o governador de Mato Grosso do Sul. Temos a oportunidade única de mudar de verdade o nosso Estado. Eu estou pronto e preciso de você para juntos transformarmos Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, obrigado a você. Obrigado, presidente Bolsonaro. Estamos no caminho certo. Eu quero fazer um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul. votem no Capitão Contar para governador. É a melhor opção, perfeitamente alinhada com o agronegócio, com as pautas conservadoras, com a ética e a moralidade. Para governador Mato Grosso do Sul, eu peço a você, Capitão Contar. 28. Governador. Esse sim é Bolsonaro. E aí E aí E aí E aí